Oito horas em média ou já se conseguem realizar em menos tempo? Depende dos doentes, depende das patologias, há operações que continuam a ser muito demoradas. Nós não temos a preocupação da peça para fazer as operações. Temos uns cirurgiões mais rápidos, outros menos rápidos. E, portanto, isso não interessa. O que interessa é fazer bem, gastar o mínimo de sangue. Hoje em dia já muitos dos nossos transplantes fazem sem uma única transfusão de sangue. Sem uma única transfusão de sangue. Aliás, transplantámos há pouco tempo uma testemunha de Jeová. E assumimos o risco de transplantar sem sangue e sem plasma. O Dr. Américo Martins conduziu esse transplante e fez sem sangue. Portanto, depende. Agora, é uma espécie organizativa. É uma equipe muito grande. Eu estou aqui perante si, com todo o gosto. Mas estou a aceitar este convite para os mil transplantes em nome de uma grande equipe. É uma equipe que envolve uma plétora de especialidades médicas que trabalham connosco desde há muitos anos. Uma plétora de enfermeiros especializados. Porque também é muito importante a enfermagem especializada neste caso. Passem só nisto ou façam... Passem só nisto ou façam... Abertura